E para garantir que tudo vai sair conforme o planejado, Vladimir Putin vai pessoalmente fiscalizar os treinamentos dos recrutas que ele mesmo convocou. São mais de 300 mil. E para aumentar a pressão ele pega um fuzil de sniper e dá uns tiros mostrando que ele é bom de tiro e tentando ensinar alguma coisa aí aos recrutas. Agora se liga, muitos russos estão tentando quebrar o braço em casa, pesquisando no Google como fazer e tudo isso para não ir para a guerra. Afinal, eles são covardes ou estão usando a inteligência? Para você saber tudo o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia nesse processo de invasão, é simples, é só você acompanhar o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E hoje com duas notícias, duas reportagens importantes aí para você, falando da visita que o Putin fez a um campo de treinamentos. Porque o que o Putin quer é garantir que tudo saia conforme o planejado, porque até agora não está saindo não. E mais, os russos que não querem ir para a guerra, aqueles que só querem levar as suas vidas numa boa, simplesmente estão pesquisando no Google como quebrar o braço em casa. Já quero que você coloque aqui nos comentários, esses russos que estão tentando quebrar o braço em casa, são covardes ou estão usando a inteligência de acordo aí com o seu critério? Coloca aqui nos comentários, lembrando que os comentários estão aqui abertos para todos aqueles que queiram comentar. E eu leio todos, quero saber a sua opinião. Ela é muito importante para o canal. Vamos para a primeira manchete do dia de hoje, manchete do G1 para o desespero dos haters. Diz assim no seu título, Putin dispara com fuzil durante inspeção de treinamento de reservistas. Galera, o Putin sempre tentando passar aquela imagem de líder da Rússia, um líder poderoso, um líder forte, que sabe o que está fazendo. Você já deve ter visto aí, ele, né, há fotos de anos atrás pescando, sem camisa, óculos escuros, pegando um sol. Inclusive tem montagens bastante interessantes aí, que tiraram o cavalo no qual ele estava montando, colocaram um urso, depois já colocaram um tubarão, já colocaram de tudo. E o Putin sempre tentando fazer uma espécie de culto à sua imagem, à sua personalidade, mostrando fuzil de vez em quando ele está de kimono, de judô, faixa preta. Então tudo isso faz parte da mística que o Putin tenta manter como um líder forte. Vamos aí para as letrinhas pequenas, para você entender o que está por trás aí do Putin e até um campo de refugiados, ó, e até um campo de treinamento de recrutas para poder dar uns tiros e mostrar o seu apoio pessoal aos recrutas. Diz assim, letrinhas pequenas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, inspecionou nesta quinta-feira 20 um campo de treinamento de parte dos 300 mil reservistas convocados por ele em um anúncio recente. No local, em Moscou, Putin disparou de um fuzil sniper. Então Putin simplesmente mostrou que é bom de tiro, ex-agente da KGB, o seu serviço de inteligência russo, mas basicamente o que ele quer é mostrar ao povo russo e obviamente dar aquele incentivo, aquela moral para os reservistas. Mas aí sempre fica aquela minha dúvida. Se o Putin é bom de tiro, se o Putin é bom de guerra, por que ele não dá o exemplo de verdade e vai na frente? Por que ele não está lá no fronte lutando como os generais de antigamente, até os reis, né? Dom Sebastião aí de Portugal que o diga. Foi lutar aí na guerra e simplesmente desapareceu, nunca voltou. Portugal tem até aí o sebastianismo, né? Que espera a volta de Dom Sebastião para Portugal. Já imaginou se o Putin vai para a guerra e desaparece? E ele tem o putismo dentro da Rússia? Já imaginou essa? Continuando aí, letrinhas pequenas. Em uma visita destinada a mostrar o seu apoio pessoal aos soldados que vão lutar na Ucrânia, Putin foi ao centro em Riazan, no sudeste da capital russa, acompanhado pelo ministro da defesa, Sergei Shoigu. Então está aí o Putin querendo mostrar o seu apoio pessoal. Galera, porque os reservistas não vão lutar pela Rússia. Não é isso que vai acontecer. Os reservistas vão lutar pelo Putin, porque essa guerra é para a sobrevivência política do Putin e não da Rússia. A Rússia ganhando ou perdendo a guerra, ela continua do mesmo jeito. Nada muda para a Rússia. Por isso que tanta gente não quer ir para a guerra. Último parágrafo. As imagens oficiais mostram Putin deitado no chão e atirando com um fuzil. No quadro seguinte, Putin é visto tirando o pó de seu casaco e dando um tapa no ombro de um soldado e desejando-lhe boa sorte. Como eu disse, Putin tentando aí mostrar aquela imagem de chefe que não manda, que não dá uma ordem, mas sim que dá o exemplo, que vai lá no campo de treinamento e mostra como se faz. Bom, Putin, já que é para mostrar como se faz, coloca o equipamento, coloca a farda e vai para o front. E aí, será que o Putin teria coragem? Você acha que o Putin teria coragem de ir para o front lutar pela sua própria sobrevivência política? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Sua opinião aqui é fundamental. Agora, o que tem acontecido com grande parte dos russos? Que simplesmente, quando viram ali a história, opa, como é que é? Convocação de homens para lutar pelo Putin? Vou ter que deixar minha família, minha vida tranquilona? Não vou, não. E olha só o que alguns russos estão fazendo. Notícia aí do portal GZH Mundo, que disse assim no seu título. Busca por como quebrar a mão, cresce na Rússia após convocação militar. Não é só a mão, não. O braço também, tá? Se você procurar aí na internet, você vai ver as reportagens, as manchetes, falando tanto de quebrar a mão quanto de quebrar o braço. Então, vamos aí para as letrinhas pequenas para a gente entender por que os russos querem fazer isso. A busca no Google por... Essa aqui é a frase em russo, tá? Não vou nem me arriscar nisso aqui porque é alfabeto cirílico. Mas traduzindo para o português. Como quebrar a mão, na tradução do russo, cresceram na Rússia depois do presidente Vladimir Putin anunciar a mobilização de reservistas para reforçar as tropas do país no conflito na Ucrânia. Então, os jovens, a população russa que está precisando ir para a guerra por causa do Putin, não estão querendo muito. Vamos lá. O pico no termo na plataforma de pesquisa Google Trends ocorreu por volta das 5 horas, horário local, da quarta-feira 21. Agora se liga, a procura pela frase que evidencia uma tendência dos russos de conseguir uma maneira de não servir na guerra do leste europeu continua em alta desde o discurso de Putin sobre a mobilização transmitida em rede nacional. Ou seja, não só naquele momento específico da convocação no qual Putin vai à televisão e obriga 300 mil russos homens jovens a irem para a guerra, simplesmente até hoje isso continua porque a galera está querendo ficar precavida para saber o que fazer caso chegue a minha vez. Sem falar que mais de 300 mil russos já fugiram da Rússia, foram para países vizinhos, foram para o Cazaquistão, foram para as repúblicas bálticas, foram para a Polônia, foram para a Moldávia, foram para vários lugares porque o povo russo não quer lutar essa guerra do Putin. Todo mundo já sabe disso. A guerra não é pela sobrevivência da Rússia. Você que é hater, você que discorda de mim, discordar é claro que pode, não tem problema nenhum. Agora coloca aqui nos comentários de forma inteligente, de forma educada e eu quero saber a sua opinião. Você realmente acha que esse conflito era necessário? O Putin está lutando pela sobrevivência russa? Você de fato acredita nisso? Coloca aqui nos comentários e claro, escreve aqui o que você acha aí dessa história de quebrar as mãos ou quebrar o braço para não servir na guerra. Coloca aqui que eu quero saber a sua opinião. Agora, chegou até aqui, você gosta de atualizar? Eu sei que você gosta, você assiste diariamente ou de repente caiu aqui agora e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo? Seja muito bem-vindo. Caiu aqui de paraquedas? Então faz o seguinte, para não perder mais nenhum episódio, é só clicar aqui na logo do canal que está aparecendo, isso é importante demais, badala o sininho das notificações e claro, o seu like, esse é importante demais. Deixe o seu like, ajude o canal a chegar aí aos 100 mil inscritos. Eu tenho certeza que eu posso contar com a sua ajuda. Posso contar, não posso? Obrigado de coração, eu volto amanhã, 6 horas da manhã, com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijo do Tobi e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!